O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um acionista não pode mover a ação em nome próprio para defender interesse da empresa. Quem tem mais detalhes é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. Na ação, o acionista pretendia anular por conta própria a destinação de recursos obtidos por uma empresa por meio de título de crédito. Segundo ele, os recursos eram para um empreendimento imobiliário, mas o banco acabou depositando os valores em contas de empresas que fazem parte do mesmo grupo. O processo acabou sendo extinto pelo juiz de primeira instância, que considerou que as alegações não tinham sustentabilidade e, além disso, determinou que o advogado ou autor da ação pagasse os custos processuais. Aqui no STJ, o ministro Vilas Boas Cueva considerou ilegítima a intenção do acionista. Para ele, existe uma diferença entre interesse e legitimidade. E mesmo havendo a existência de interesse econômico por parte do acionista, neste caso, a lei não permite a atuação por conta própria. Erika, volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. Caio, pelas informações.